A minha onda favorita é sem dúvida a onda da Praia do Norte, acho que é uma alta onda que pode profissionar altas condições não só para o bodyboard mas também para o surf. A minha manobra favorita é o backflip e o reverse aéreo. O meu rider favorito é o Unicornel, sem dúvida acho que é um bodyboard bastante técnico e adipou-se bastante ao estilo bodyboard que eu gosto. E também admiro muito dois riders que estão a representar a Nazaré e o Portugal no exterior que são o Dino Carmo e o António Cardoso. Os meus planos para o futuro são sem dúvida continuar a estudar e um dia poder representar a Nazaré e Portugal nos campeonatos mundiais lá fora e ficar bem classificado e conseguir um lugar na tabela entre os melhores. Queria deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão a começar a fazer bodyboard. O bodyboard é sem dúvida um desporto excelente, um grande desporto que proporciona aliás altas emoções quando fazemos um tubo, quando acertamos uma manobra ou até quando entramos com um bar maior e chegamos cá fora. Estou vivo, acho que isso é uma mais valia do bodyboard e faço um bodyboard, vou gostar de certeza. O bodyboard é uma modalidade que tem muito para crescer, não só a nível de Portugal mas do mundo todo. O Hebrew é um dos postos no sulco, é um dos postos no sulco, não só a ἀit Chile. Mas na descrição do mundo todo é um desporto que alimentamos um dos postos no sulco. E um dos postos no sulco, é um dos postos no sulco, é um dos postos no sulco. O texto no sulco é um dos postos no sulco e eles todos elesvalam para os preços no sulco